Olha, eu tô sentindo. Anteriormente eu peguei o Metal Knight gastando só duas mil gemas. E hoje, quem tá na loja, não é o Coyote aqui não. E sim, a gente tá falando desse carinha aqui, o Aizo. E cara, eu quero simplesmente pegar ele e obviamente, né, o que eu vou fazer? Já vou utilizar aqui o meu frasquinho, né, pra ter um pouquinho mais de sorte. E vamos simplesmente começar a girar aqui, porque eu quero ver quantas gemas a gente vai precisar gastar pra pegar ele. Tô confiante, vamos ver se vai ser menos de dois mil, né, mano? E vamos embora aqui já. Tome, e tome. Mano, se eu pegar ele, eu sei que ele fica muito forte, tá ligado? Mas a questão maior é que, tipo assim, demora muito pra upar ele, pelo que eu tava vendo pela Wiki, né? Então... Já vou continuar girando aqui, porque a gente tem 16 mil gemas aí, no mínimo, pela frente. Vamos lá, raro, épico, raro, raro, épico. Olha, eu já peguei o Metal Knight que eu queria, então, tipo assim, eu já tô feliz. Obviamente, se pegar esse daqui vai ser perfeito, e daí a gente só vai ficar, tipo, faltando um sopezinho de cria. Cara, Jano, Sakura, Crocodile... Nossa, que susto. Ela apareceu lá no bar ali. Acho que é assim que tá o nome dela aqui no jogo. E... E eu achei que era alguma coisa de importante, mas não é não. Tá, até agora eu já gastei aí os 2k que eu tinha conseguido o Metal Knight. Então, eu não acho que eu não tô com tanta sorte, assim, não. Togo. Dabo. Ó, veio dois lendários, mano. Mas eu não quero o lendário, cara. Eu quero... Tá ligado, né? Tá, veio o outro lendário. Cara, eu tenho medo, às vezes, de, sei lá, tipo, você pegou o Mitz, tipo, e não ter aparecido pra mim. Mas eu acho que eu não peguei ele, não. Um desse vacilo, né? Aí só falta eu tá girando, tipo, pegar o Meruã, ou pegar o... O Meruém ali, e pegar, tipo, o Killuan. Mas eu acho que a chance disso acontecer é mesmo. Mas se bem que sou eu, né, mano? Vamos lá. Caramba, tá complicado o rolê. Hoje eu tô achando que eu vou torrar minhas gemas, mano. Acho que agora meus 20k, porque eu tinha conseguido chegar a 20k, vai pelo ralo. É, não. A gente já pegou o Metal Knight muito fácil. Agora o jogo vai cobrar aí, né, as nossas gemas. É óbvio. E vamos lá, mano. Ainda tem gemas pra caramba. Intigo. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, pra ver que vai que veio e eu não vi. É, colocar aqui por raridade. Não, não veio não. Não veio não, não veio não. Pode ficar de boa. Falei, pô, mano. Vai que? Vai que? Eu não tenho... Mano, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não, mano. É... É falsa esperança aí. E eu tenho certeza, quando eu achar que eu peguei o Mítico, mano... Ah, eu... Nossa, eu girei só um. Deixa eu aproveitar e girar o Chiquit Grátis aqui, né? Que eu nunca girei o Chiquit Grátis. Ó, veio um lendário ali. Angoni. Será que tem como vir, tipo, o Mítico aqui na... No... No Chiquit? Seria doideira, hein? Mas acho que essa... Mano, esse raio não cai aqui, não. Outro Jotaro. Meu Deus do céu. Vamos. Ai, foi, foi. Vamos embora. Nezuko. Nezuko. Tchá! Tanjiro. Tangerina. É, não veio mesmo. Tristeza. Tá, Naruto. Esse aqui que eu não sei. Nossa, esse aqui veio só um épico, mano. Girei 10, veio 9 raros e um épico. Nossa, veio outro... Outro lendário. Cara, eu sempre fico cravadinho ali, tipo, na raridade do personagem. Eu não fico muito olhando o nome, eu fico vendo a cor da... Até porque se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã olhando as animações. Imagina a gente assistir assim, ó. Não. Aí a Ocidade ataca. Tem que ser assim, mano. Ficar 30 anos aqui pra ver o personagem. Ah, tô de boa. Vamos lá. Vamos lá. Itigo. Nossa, esse ISO aqui. Tá, tá, tá. Difícil, hein. Vamos. Nossa, já foi 9k, mano. Ó, veio o Hisoka. Ah, no caso aqui, ó. Rissova, né? Aí! Veio, meninão! Coisa linda. E a gente não desceu nem dos 10k. Tá aqui, ó. Ai. Nossa, mano. O level 1 dele é triste, hein, mano. 122 de dano. Ai! Obviamente que tem que upar, né? Então, ainda falta um tiquinho aí pra gente chegar e, né, deixar ele um pouquinho mais forte. E, além de tudo, a gente ainda tem que evoluir, que vai dar um trabalhão. Mas, vamos testar ele? É, já faz uns diazinhos aí que, basicamente, eu acabei pegando o ISO. E, desde então, eu não testei ele, não experimentei, não fiz nada com ele. Então, obviamente, chegou o grande momento, né, mano? Já dei umas upadinhas aqui no Metal Knight, né? Pra nenhum... Ninguém passar. Vamos upar tudo aqui, já. Pra não ter problema nenhum. Já vou vender aqui o meu Uzui, né? E... Esse vídeo é um pouco antigo, porque, cara, eu tenho muitos personagens aí, como eu disse pra vocês, já personagens secretos. E vamos colocar ele aqui. Ele tá level 1. Nossa, 722 titano, mano. Que vergonha! Tá, 17 de range. Vamos ver como é que é o ataque dele aqui. Ele não tá evoluído, né? Vamos ver como é que é o ataque dele. 8 segundos de cooldown. Tá, é um raiozinho ali. Ok, ok. É, 2.100. Nossa, não dá nada de dano. Tá aumentando de 0.5. Nossa, gente. Meu Deus do céu. É, o 332. Tá, agora ele ganhou o Dragon Raito. Não sei das quantas. Diminui o ataque speed. Diminui o tempo aqui, o cooldown. Ahn, 18 de range. Ah, tá. Agora ele joga um ataque mais interessante. Mesmo assim, não dá muito dano. Cara, eu acho que o... Mano, eu vou dar uma mão paidinha aqui no Metal Knight, porque eu tô preocupado aqui com o... Mano, o Ice aqui não vai segurar nada, não. 4K. 5.500. Tipo, um ataque bonito. Não dá dano em voador. 6K. 8.500. Ah, agora ele pegou outro ataque. Esse aqui dá dano em aéreo? Não, não dá dano em aéreo, tá. Mas é um ataque bem bonito. 11.000. E é isso. 1.638 de dano. 6.5 de cooldown. E 20 de range. Não é nada estrondoso, mas, cara, é muito bonito esse ataque dele. Mas, mano, eu sei que o Aizo, ele é bem mais forte do que tá ali, viu? Mas é porque a gente ainda não evoluiu ele. Eu quero ver como é que funciona a questão da evolução, porque um amigo meu falou assim, mano, não vale a pena evoluir ele, tá. Eu só vou esperar aqui. E vamos ver como é que funciona. Nossa. Nossa, eu vou ter que evoluir ele algumas vezes. Nossa, esse aqui que eu tenho é o Aizo B. B traiu. Aí eu vou conseguir fazer um outro Aizo. Que eu acho que é o Aizo Crisales. Aí do Aizo Crisales. Eu vou fazer o Aizo Fusion. E daí eu vou fazer o Aizo Final. Meu amigo, o Aizo Final aí, ele é meio treta, né, mano? Aí ele dá 220k de dano. Coisa linda, né? Mas vamos ver esse nosso aqui. Eu quero ver ele level 100. Quanto que ele dá de dano? Nossa, ele dá pouquinho dano. 23.000 de dano. 23.000 de dano. Pra gente evoluir ele, a gente precisa de uma negative box e 40 soul candies. Agora, pra gente poder fazer... Deixa eu dar uma olhadinha com o que a gente precisa pra fazer essa negative box. Então, a gente consegue craftar ela. Que é um pouquinho caro. É, tem como a gente poder craftar aí. Deixa eu ver quantos Aizos a gente consegue pôr. Só pra gente ter. Eu confesso que eu fiquei um pouco, né, frustrado. Mas é aquele negócio, né? Tipo, a gente só consegue depois que... É, só três. Então, o bicho é forte. Quando é três, é porque o bicho é forte. Então, se tudo que eu vi tá correto, é isso mesmo. A gente precisa do negative box. Que eu crafto, né? Eu consigo fazer o negative box. Que vai me gastar aí algumas boas estrelas, né? Pelo que eu tava vendo. Não é que não, pera. É que, ó... É... Box. Oxi. Ah, aqui. Eu vou precisar de 30 estrelas. Mano, é muita estrela, cara. Muita estrela, muita estrela. Eu não sei se ela entra à venda aqui nesse local, tá? Porque de vez em quando aqui aparecem uns itens à venda. Mas eu acho que não. E ainda depois disso, a gente ainda vai ter que, né, mano... É, vamos comprar todas essas coisas aqui. Comprar isso aqui é bom pra gente. E o problema é que depois a gente ainda tem que fazer os outros eyes, né, mano? Então, tipo assim, não para só nesse. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o Betrayal. E daí depois... Nossa senhora. Isso aqui vai dar um rolê. E, cara, eu tô vendo que esse cara aqui vai ser mais difícil que o Scanor. Mais complicado ainda. E olha só. Ele, pelo menos, não tem ali a quantidade de kill, né? Eu não sei depois se a gente tem que... Eu não sei se depois a gente tem que pegar, tipo, aquelas quantidades de kills bizarras. Mas, mano, é bem difícil de upar ele. Não é um personagem fácil. E, obviamente, eu vou tentar upar ele, né? Como os outros personagens. Eu quero evoluir todos que eu tenho. Obviamente que eu vou ter que ficar fazendo mais uns challenges aí pra conseguir mais estrelas. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha ali pra ver se o Scanor tá vendendo alguma coisa, né? Porque... É bom a gente dar uma olhada, hein, mano? Acho que eu vou precisar. Ó, tem umas estrelas aqui já. Obviamente que é bom a gente sempre comprar todas, né, mano? Tô comprando bastante estrela. É... Já vou comprar os... O... Esse Soul Candy aqui. Porque eu também vou precisar deles. Eu acabei gastando todos os que eu tinha. Deixa eu ver se eu gastei mesmo. É, gastei todos os que eu tinha. Então, de qualquer maneira, eu vou precisar. E é, isso tá tudo certo, cara. Só quero ver como é que eu vou upar esse cara aí. Porque, olha, Aizen, tu vai me dar trabalho.